Todo mundo vai dançar o passeio igual o pessoal do passeio, olha o pessoal do passeio Pessoal do passeio, fica aqui na frente pra todo mundo dançar o passeio igual, hein? Vamos lá! Todo mundo vai dançar o passeio igual, vamos lá! Vai, parceiro de YouTube, já no mundo aqui, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Obrigado, pessoal da Kukunha! Um abraço, pessoal da Kukunha!